Bom, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E, gente, hoje eu tô muito feliz. Por quê? Porque eu vou num lugar que eu não podia ir quando eu estava de preceito. Então eu passei um ano e uns bocadas aí sem poder ir nesse lugar, né? Porque um ano, mais três meses, mais o tempo que eu não dei obrigação. Então, quase dois anos. Não, mentira também, né? É um ano e alguns meses, né, gente? E eu não podia ir. Agora eu tô indo. Tô muito emocionada. Tô muito feliz. Vou levar vocês comigo. Então, hoje não tá calor. Tá um pouquinho frio. Então, tô de casa aqui. Sim, até um monte de um monte de um elevador porque, tipo, tem medo. Tipo, cima e um elevador. Vem, Miguel. Se tem mais que preciso, cai na bola. Aí a gente volta pra cima. Ah, claro. Aí bate no teto. Nossa, Pedro. Onde será que estamos indo, hein? Será que vamos no cemitério? Ou no hospital? Será, será. Ou vamos na cachoeira? Tá chegando. Estamos chegando, né, Billy? Ai, meu Deus. Mas tá muito perto. Ai, gente. Eu vim da praia. Meu Deus. Ai, não acredito que eu estou no meu lugar favorito. Quanto tempo, praia. Eu te amo, praia. Gente, agora só falta atravessar a rua. Olha... Eu não sou da Iemanjá, não. Mas eu amo praia demais. Desde pequena. Só, Jesus. Mas é do quê? Ó. Mas é do chão. Domenico. Nessa cidade, todo mundo é do chão. Ai, Jesus. Estou aqui. Pera. Não cheguei na praia ainda, que eu estou no calçadão. Não vale. Calçadão não vale. Não pisei na areia, gente. Estou muito nervosa. Eu não vi. Gente, não vale, que eu estou no calçadão. Não pisei na areia ainda, então, tecnicamente, eu não entrei na praia. Então, a gente procura um melhor lugar pra ir, né? Ai, eu já estou gostando muito. Ai, meu Deus. Eu vou pisar na areia. Vou mostrar pra vocês. Eu pisando na areia. Pera aí. Estou pisando na areia. Estou na praia. Bem plente. Eu não acredito que eu estou na praia, gente. Pelo amor de Deus. Eu sei que pra muitos deve ser tipo, ah, na praia. Daí. Mas, cara, eu amo praia desde pequena. E depois que eu fiz santo, eu não podia vir. Tive que ficar... Mãe, por que tem uma bandeirinha nisso? Tive que ficar um ano e três meses sem poder chegar perto de praia. E eu moro perto. E eu não podia vir. E agora eu posso vir. Eu estou muito feliz. Por quê? Por quê? A gente tudo encapuzado na praia, mas está valendo. Ai, gente. Vou lá pisando a água agora. Não vai? Eu posso pisar na água também? Eu quero ir ali na água. Gente, vou na água. Não vai entrar não, né? Não, vou molhar o pé. Eu também quero molhar o meu pé. Ai, gente. Esse barulhinho de mar. Cheirinho de marizinha. Como eu amo. Meu Deus. Ô, doia. Ô, doia. Ai, eu amo. O mar está tão limpinho, gente. Cara, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui. Sério. Agora a gente está procurando um lugar para a gente ficar, né? A instalação é um negócio de comer. Vamos fazer um pique-tique na praia. Esse é duro. Vamos catar tatuí. Vamos ver se a gente acha, né? O que foi? Vamos ver se está com o direito. Esse beijo, né? O que foi? Eu estou tão feliz. Eu não vou andar. 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 Vamos nos nossos lanchos aqui, né? Porque a gente é dois. Já chega comendo. Vai, criança. Olha, tem que saudar e manjar. O doia. Quando a onda vem. Vai. O doia. Fala. Fala, menina. Fala, menina. Fala, menina. Fala, menina. Agora sentei para comer, né? Porque uma fome. Gente, vocês não tem noção. Do quão ansiosa que eu estava para vir para a praia. Quando dei minha obrigação, a primeira coisa que eu pensei foi vou para a praia. Eu vou poder ir para a praia. Eu adoro esses prões da minha. Tanduichinho. Gostou, viu? Claro, foi eu que fiz. Mãe, eu quero um pãozinho. Tá me gravando? Pô, você está tão lindo assim no pé do mar. Girl. Não, acho que você está querendo dizer que o mar está bonito. Bebe, filho. Gente, um dia eu vou vir cedo, quando tiver calor. Não, cedo não está podendo porque tem horário para a gente vir. A gente só pode vir depois das quatro horas na praia. Mas aí, quando tiver muito calor, eu vou vir para tomar banho de mar. Porque eu estou olhando e estou namorando esse mar aqui. Com vontade de dar um mergulho. Por quê, mamãe? Daqui a pouco eu vou lá molhar minhas patas. Mamãe, tem tubarão. 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 Aí, se mergulhar, faz o quê? Tubarão, cabeça de tigre. Nossa. Muito bonito. Aí, se mergulhar, faz o quê? Ele tem um rapão. Um cabão. E faz o quê? Ele te morde e você morre. É? Ah, então não vou, não. Mamãe, mamãe. E se tu for comigo? Aí, eu não vou não, se eu for você. Ah, entendi. Só está tudo. Gente, vou fazer um buraco. E aí, eu não vou do nada. E aí, eu não vou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.